retornamos com as ofertas incríveis desse mês do dia das mães é esse lindo sofá gente de dois e três lugares ele no linho tá ele vem com essas almofadas soltas linhas totalmente retas que dá uma sensação maior de modernidade ao produto gente esse produto você só encontra aqui na móveis conquista por 2390 reais eu sei que é barato e você pode parcelar em 10 vezes sem juros